Ouvi falar muita coisa sobre a valorização do esporte em Berlândia. Aí eu vim aqui conferir. E valoriza mesmo. Só o Parque do Sabiá recebe 300 mil pessoas por mês. E cá pra nós, o estádio é uma beleza. É um dos maiores do Brasil. E aqui vai ser o futuro Parque Aquático. Poxa, o Sabiázinho é mesmo um espetáculo. E em parceria com o Governo de Minas, a Prefeitura colocou o Berlândia no circuito mundial de esportes. Valorizando o esporte, a Prefeitura também cuida das pessoas.